Olha, hoje estou mostrando a situação aqui na rua Padre Cássia Vila 630, a situação das casas que estão sendo interditadas. Olha a situação aqui da frente. Casas interditadas, precisa de uma reportagem, com gente. O bairro inteiro, casas com placas, pessoas desesperadas por não saber o que fazer, por motivo que o prefeito ainda não compareceu. Olha a situação dessa casa. Essa casa está praticamente caindo mesmo. Olha só a situação. Olha a situação dessa casa como está. Olha. Para vocês entenderem, está muito escuro, não tem como ver mesmo. Mas a situação está precária mesmo. Casa caindo mesmo. Os tejouros caindo. Olha só. A defesa civil só tem três pessoas trabalhando. Três pessoas mesmo trabalhando. O povo corre quanto tempo para dar tempo. Para dar tempo. Ver essas casas. Todas essas casas estão sendo interditadas. Todas. Todas essas casas. A casa já saiu. Essa daqui também já saiu. Por favor, nos ajuda. Só tem três pessoas para trabalhar na região completa, no bairro. Muitas casas interditadas. Muitas casas. Cáceis. Ali, Tolcini. Kote. Até, meu irmão, porque acusado a televisão para cá. Mas todo lá, que é difícil. Tito. O moço está interditando a casa. Preciso muito da ajuda de vocês. Por favor. Pessoas aguardam por uma resposta e o prefeito não comparece e nem é uma reportagem. Olha aqui, ó, quem está aqui trabalhando. Agora eu vou gravar um lugar que está muito os rachãos da casa. Muito rachaduras. Para vocês entenderem a gravidade de cada casa. Casa interditada. Aqui, ó. Atenção área interditada defesa civil. Agora eu vou mostrar a casa da minha prima para vocês verem a situação da casa. Estou entrando aqui na casa dela. Gostaria que vocês vissem a situação da casa. A gente não está brincando com coisa séria. Olha a situação dessa casa. Com rachadura. Essa com... Olha a rachadura dessa casa. Essa daqui é a defesa civil. Já interditou. Olha. Olha aqui. Olha a rachadura dessa casa. Janela. Está trincada. Olha, já caiu tijolos. Já caiu tijolos. Olha só. Olha. Olha que perigo que as pessoas estão vivendo cada dia, a cada hora e a cada minuto. Gostaria. Que vocês compreendessem se viessem qualquer emissora de uma reportagem, fazer uma reportagem. O prefeito não compareceu para ver o que está se passando aqui na Padre Cássabian, em Osasco, Jardim Bonança. Conto com a colaboração de todos vocês. Mas, ainda hoje, desde sábado, as pessoas não estão conseguindo dormir por motivo das casas estarem com rachaduras, casas com tijolo caindo. E não tem para onde ir, porque o prefeito não deu ainda uma satisfação, uma solução. São três pessoas da defesa.